Fala galera, o Americano Pedal é um dos jogadores mais malucos que utiliza um dos decks mais bizarros lá do top global do Clash Royale chamado na brincadeira de Deus do Jogo pelo brasileiro Pedro Temi ele é um jogador que irrita bastante seus oponentes com seu estilo de jogo, onde ele basicamente só ataca e quase nunca se defende tem até um vídeo aqui no canal ele jogando contra o Artube e contra o Big Jasp irritando bastante os dois youtubers brasileiros com seu estilo de jogo eu vou deixar o link desse vídeo e de outros vídeos do Pedal aqui na descrição além disso ele já entrou em polêmica no Twitter acusando os grandes jogadores como o Mohamed Light, o Yann77 e o Sandbox de estarem utilizando o Rack no jogo aí deixando suas partidas mais lentas o Pedal é realmente uma figura, ele andava meio sumido, mas com a evolução dos recrutas ele voltou a aparecer porque seu deck bizarro tem como carta principal os recrutas e uma variação maluca ali de cartas né, de combinações como a princesa, a pirotécnica, o mineiro, o quebra-muros broca de gobel, bárbaros de elite, arqueiro mágico e outras infinitas combinações aí que só o Pedal consegue fazer e ele voltou a aparecer aí enfrentando dois youtubers brasileiros em suas lives né, o Pedro Temi e o Rafinha eu vou deixar o link pro canal dos dois aqui na descrição então eu vou mostrar aí essas duas partidas pra gente ver aí se o Pedal continua com a mesma gameplay ou se ele mudou alguma coisa aí no seu estilo de jogo eu vou deixar o link de todo mundo que aparece no vídeo aqui na descrição e se vocês curtem esse tipo de conteúdo não esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no canal tá ligado? meu Deus calma calma, até eu tinha que levantar da cadeira mano calma eu até, mano, eu até dei uns cliques no arqueiro aqui sem querer é que eu fiquei em choque né mano a lenda a lenda viva mano que isso, eu não encontrava esse cara mano desde o tempo das cavernas mano que isso cara calma, eu reencontrei o deus do clash a lenda a lenda bro a lenda mano quanto tempo eu não vi o pedalzão velho quanto tempo eu não vi esse cara mano finalmente eu achei o deus do clash real mano silêncio no chat rapaziada um minuto de silêncio por favor um minuto de silêncio aí todos que puderem aí por favor vamos reverenciar a nossa lenda aqui pedal né porque mano não é todo dia que me encontra o deus do clash real não mano calma vamos lá, ativa a torre calma que é o pedal calma que é o pedal qualquer metia que seja boa ou ruim quando se trata de pedal o jogo se torna perigoso mano primeiro filho agora pra então né mano a lenda é viva aqui meu deus o pedal o que? ele tá usando mini peca mano que isso? mano o pedal sempre inovando mano nunca se dá pra esperar nada do pedal o cara é muito lendário mano enfim vamos lá vai bater na torre pedalzão amassando aqui será que o pedal vai me dar pregistivo com recrutos achando que eu vou dar arqueiro? ele é eu imaginava pedalzão sempre com seu cérebro a milhão putz eu tomar os dois hits mano quanto que a torre não finalizou o recruto cara ele tem barril ainda mano que versão Chernobyl é essa aí pedal? calma 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 tem um family bro um arqueiro? ok calma aí pedalzão tem uma família mano vai com calma aí por favor mano tá fazendo minha internet lagar hein tá fazendo minha internet lagar aqui rapaziada por isso que eu tô perdendo aqui mano o cara tá derrubando minha internet pô o cara tá derrubando minha internet aí não dá mano esses caras que ficam usando trapaças pra derrubar a internet não tem como não tem como tá ligado? se os caras ficarem trapaceando assim aí eu perco mano tá ligado? o cara não pode ficar trapaceando rapaziada esses caras que derrubam internet aí fica difícil tá ligado? derrubando a internet é fácil né pedal? joga sem derrubar a internet dos outros? opa entendedores entenderão aí qual que foi desse meme aí o cortes entendeu não cortezão jogando jogar derrubando a internet é fácil né mano quero ver jogar assim normal mano aí ó tá vendo? o cara derrubou minha internet ali o arqueiro demorou pra sair pô acho que vai bater mano putz é meu cavaleiro vai bater também mas eu tô brincando tanto que eu vou acabar perdendo calma aí vamos concentrar no jogo mano vamos concentrar no jogo aqui rapaziada chego de brincadeira mano vai chego de brincar aqui senão a parada pode azedar bastante tá? vai finalizar ali eu falando isso depois da minha torre tá tipo destruído na vida mas dá pra ganhar aqui suave sim beleza fiquei brincando muito aqui mas agora vamos pra jogo vamos brincar vamos jogar sério no caso delícia um momento pra se jogar sério eu sei tá vendo? tá vendo? vocês estão vendo aqui rapaziada se o cara não derrubar minha internet aqui eu teria ganhado pena que ele derrubou minha internet né mano pô esses caras que derrubam a internet é tenso velho top 38 o galvo jogando o pedal o pedal faz tempo que a gente não joga contra hein rapaziada opa salve salve iluminei tranquilo dá joinha pra ele o pedal voltou a jogar acho que por causa do recrudes hein ok o pedal nem imagino o deck dele rapaziada vamos lá vou focar aqui agora com o exército aqui ok com um arqueiro rapaziada que estranho acho que vai fazer mais alto aqui uma bola de nível pra conterar esse crevamuras aqui eu tenho que dar um gigantão tancano que não deu certo o gigantão tancano foi péssimo mas tá não serve daqui né pra ajudar ele tá com a especialidade dele tá deu já o bom deck dele que ele não usava basicamente não tinha feito isso né mas vamos ver agora opa deu muito dano já boa não vou proteger não se ele tá focado ali boa bastante dano rapaziada isso foi muito bom essa mini pack dele não foi interessante já vou mudar aquela torre pro chão isso já favorece muito aí ajude mais vamos que vamos rapaziada hoje posso ver essa live até você acabar é feriado hoje então tem sem aula aqui aí sim não liguei do valor hein então bora que bora hein feriado com o Rafinha CR bora que bora ok até que ele já tá com o cemitério na ofensiva rapaziada legal se eu deixei ali então a gente vai forçar ele também a gente não vai ficar na defensiva não vamos forçar rapaziada aqui no Mágico do Princesa vai defender bem né mas ele levou bastante dano e tá levando dano ainda hum e a torre no chão vamos a torre no chão rapaziada contra o pedal tá super interessante isso musqueteira pro lado esquerdo aqui agora ok agora vem o recruta envolvido né eles já sabiam que eu ia matar tá jogou bem aqui agora tem que confessar isso bola de neve aqui ok musqueteira de cantinho boa perfeito galera só não vou vacilar aqui igual eu de uma vaciladinha mas tá bom agora é só não errar mais rapaziada diga então aqui na ofensiva se me deram pra contrair pra força de ligação deixou nada na ofensiva ficar de jeito que o Bodice aqui no meio né Bodice no meio é o grande problema ok ele deram isso aqui partida ele tá quase nossa só a gente manter o jogo bateria pro lado esquerdo vamos segurar o jogo aqui e é bom jogo mas também é que ele possa fazer partida nossa gente bora que bora rapaziada coisa boa ver um player ganhando do pedal opa bora que bora rapaziada partida nossa ganhamos aí mais 31 vamos ver pra que top a gente foi agora a gente foi pra top top 35 aí do mundo rapaziada a gente foi é isso mesmo né top 35 do mundo né é isso mesmo é isso mesmo é isso mesmo top 35 do mundo e é isso mesmo